E aí galerinha, beleza? Aqui quem tá falando de o Peu Três é mais um vídeo aqui no canal Galera, essa série de survival e vocês tão vendo que eu tô no Minecraft de PC Agora eu tenho Minecraft de PC Galerinha, deixa eu contar más notícias Nesse domingo, quer dizer, nesse sábado, eu fui gravar Minecraft, beleza? Eu fui gravar essa série de survival, cara Vocês não vão acreditar, eu matei o Gruper com meio de vida, boy E olha só o que eu fiz na minha casa Uma fornalha, cara, pois é Uma espada de pedra, um machado de pedra, uma pá de pedra, uma picareta de pedra Quase tudo, boy Se o gravador não tivesse dado tela preta no meio da gravação que eu nem tava sabendo Aí daria muita visualização, cara Já começa com sucesso a série Mas Que droga O gravador vacilou que só, boy Então galerinha, bora pro vídeo, né, cara? Solta a intro Então galerinha, já, já desabafei aqui no vídeo Então bora começar a nossa aventura antes que anoiteça Então Eu vou mostrar meu bolo pra vocês Eu peguei mais vadé dessa vez Matei uma aranha Matei lula Eu fiz frangassada Eu fiz vidro Eu não coloquei o criativo, não Ok, galera? Eu peguei areia Eu peguei carvão Ó, o carvão aqui Eu fui colocar na fornalha E pronto, vidro É assim, cara Minecraft é top, mano Então Eu vou ver o que vamos fazer nesse vídeo aqui, galera Na verdade, eu Porque nem tem Nenhum Eu não tenho nenhum amiguinho por enquanto Então Vou fazer o que nesse vídeo Que é Bem parecido com essa do Da vida de aventureiro Vou procurar um lobo pra domar Mas Eu tenho osso ou não? É, não tenho Só tenho flash Eu não sei se eu tenho Deixa eu ver Deveria até construir minha casinha aqui, boy Opa Deu dano Só que eu travei Então, cara Já tô com o planinho Eu acho, né? É, galerinha Já tô com o plano, boy Esse plano é se aventurar na caverna Na noite Mas Pera aí, né? Olha só minha vida Olha minha fome Aventurando sem fome Quer dizer Com fome descendo E sem tocha Aí é difícil Aí vou eu Pegar minha comida Cheguei E olha só, boy Desce muito rápido, boy Opa Pelo menos Eu tô com fome em 100% Tava pensando que não ia dar certo Mas deu Deixa eu pegar a minha tocha Eu não tenho tocha Eu não tenho tocha Mas tem como que eu fazer Só tem uma tocha aqui em casa Eu coloquei quando Quando o vídeo que ia dar muita visualização Pegasse, mas infelizmente Não pegou Porque a culpa é do gravador Beleza, galera Olha só Já aqui na caverna tem Muito cavão Aí eu posso pegar lá também É claro E madeira também É claro, galera Eu não posso Eu não posso esquecer De levar minha craft table Pera aí E minha fornalha, é claro Caso eu pego os minas lá Eu coloco na fornalha Tá ligado, galera? Não é assim não Que quebra a fornalha, boy É assim, boy Quebra a fornalha com Picareta Quer dizer Macho Que isso, boy Agora Aí vou Deixa eu ver se eu tô com tudo Eu tô com tudo E aí está Nossa, vai se suicidar Peguei terra pra tentar fazer O arco de flash O arco de flash Vou pegar a galinha Por causa do frango dela Vou pegar com O machado De madeira Pra espada não acabar Tão rápido Opa Ah não Que susto do caramba, boy Boy Que susto do caramba Que eu tive Tem outra ali Isso, boy Olha seu esqueleto ali Bom, olha só Deixa eu ir aqui no cantinho Se eu tivesse uma delícia Seria bem melhor Ah, mas Eu pego a cafa Ou mesmo assim Opa 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 O Creepy ali Eu vou nele Opa 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 Boy Eu tive Foi susto Caraca Caraca Com o que faz Flash a mesa Espera aí Deixa eu lembrar Eu só sei que tem Isso aqui Eu não sei se é Exatamente assim Entenda também Galera Tô fazendo errado Não é assim Não se faz Eu esqueci Completamente Com o que se faz O O O O O O Flash Eu não sou profissional Não, galera Não lembro não Depois eu faço Beleza É Mas eu faço Agora Não 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 Galerinha Vou tentar ir na caverna Beleza Vou procurar Mais próxima Pra aventurar Aqui Boi Listo Aqui ó Entendeu galerinha É assim Agora Bora lá Espera aí Deixa eu facilitar Mais Opa Olha que beleza Temos ferro aqui Beleza galera Comecei com sorte aqui Tô escutando esqueleto Hein cara Deixa eu ver Meu irmão Escuta É um morcego Beleza Por enquanto Seguro É a Então, aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! Misericórdia! Misericórdia! Caraca! Quer vir pro foot? Vem pro foot! Vem pro foot! Vem pro foot à vontade! Pega frio, beleza? Só tô pedindo! Caraca! Peraí! Galerinha, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, beleza? Eu nunca fiz uma aventura na caverna, Minecraft! Carvão, boy! Então! Boy! Peraí! Tô com um bloco de terra! Beleza! Deixa eu organizar aqui! Isso aqui já tá acabando! Tô com um bloco de terra! Boy! Que susto do caramba! Peraí! Essa notificação, boy! Vou cair! Meu! 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 Peraí! Deixa eu colocar a tocha! Vou pegar... Carvão! Superior! Peraí! Determinou! Fale! Tudo bem! Tudo bem! Entendo? Fale! Isso! Tudo bem! Peraí! Tira até a watch realized! Puta proucagem! Boy, vou vazar aqui que eu já tô com medo, viz Opa, opa, não, 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 dois Creepers E eu penso que essa coisa verde era o Creeper Lasqueira, caiu lá E amanheceu, que bom Então, aqui, ó Aqui está, boy, meu primeiro ferro Na verdade, barra de ferro A primeira barra de ferro Pronto, galerinha, olha só Pronto, 16 barras de ferro, cara Que top, boy Peraí Aí sim, parceiro Agora tô indo pra minha casinha, é claro Que é por aqui, é claro que é Opa, tem outra carvão aí Mano, galerinha, isso não é carvão em verdade não, ok? No outro vídeo que eu gravei mais outra preta aqui Eu peguei carvão, ok, galerinha? E peguei pedra pra fazer a fornádia Peraí Peraí Minha casa, boy Aê, cheguei na minha casa E agora eu vou arrumar minhas coisas Minha craft table Minha fornádia Ahn, deixa eu arrumar Vai de ferro Isso aqui é importante, beleza? Aqui, vou fazer meu arco flash Ahn, deixa a comida aqui, né cara? Deixa eu organizar Isso já tá acabando, vou jogar fora Ahn, apenas deixar aqui Pede pro Edwin Deixa aqui O ovo deixar aí Quando eu tenho isso daqui Eu vou jogar fora Peraí Aê Joguei fora E tá noitecendo de novo Peraí, galerinha Vou fazer uma coisa rápida Galerinha, voltei só Era uma coisa rápida, beleza? Ahn, deixa eu pegar aqui meus itens É claro, pra fazer o arco e flecha Que eu não tava muito lembrado não Como fazia, beleza galera? Ahn, agora é assim Aê Aqui está, cara Meu arco e flecha Ahn, agora é assim, cara Tá organizado É claro E falta eu fazer mais paleta de De ferro, boy Peraí Ahn, vai anotecer Que droga Deixa eu ir rápido Alguns momentos depois Ah, já tem madeira em casa Caraca Então isso só foi pra pegar mais madeira Nossa Ahn, aqui Peraí, deixa eu pegar o ferro Quer dizer Barra de ferro Ahn, peraí Peraí É a espada primeiro Aê Não é espada de ferro Aí sim Não precisa da pá Mas Deixa eu fazer Ahn É com Aê Olha só, cara Machado Minha picareta Falta o que? É só isso mesmo Só falta fazer A armadura Mas Vou fazer um próximo vídeo Beleza, galerinha Então, galerinha Esse foi o vídeo Então Se vocês gostaram Não se esqueça De deixar o seu like Não se esqueça De se inscrever no canal Um aos dois mil inscritos Galera Falou E fui Fui